Salve galera, mais uma combinaçãozinha aí pra vocês aí, ó, agora aqui é um bola bronze, hein, bola bronze super top aqui, ó, pro time de jogadores brasileiros aqui, ó, quem monta um time só de bola bronze, tem muita gente aí que acha coisa, que acha nada a ver, mas tem galera que gosta aí, cara, então bola bronze super top aí, o Dentinho, então Américas SN uma estrela, outros Europas aqui e tal, e vamos lá, vamos trazer o mito Dentinho aqui. Joga no Shakhtar Doresk, tem 30 anos de idade, vamos ver aqui as características do mito Dentinho aqui, que já jogou no Coringão, na verdade revelado pelo Corinthians, né, ele tem 86 de aceleração, 81 de velocidade, tem força no chute bom, tem drible, ó, cabeceio, é um jogador bom, cara, Compensa tirar aí quem quer montar um time de bola bronze aí, beleza? Tamo junto galera, deixa o likezão pra nós aí, fui!